Olá, trabalha muito bem. Manu, o que é isso aí em volta de você? Não foi eu. Tia, eu tô muito cansada. E eu tô com muito calor. Tinha uma ideia. Vamos para a piscina. Espanchuia. Falta o biquíni. Manu, vamos usar o poder das bogueiras. Faz assim. Assim. Agora a bachinha. Conseguimos. Então vamos para a piscina? Sim. Espera, Manu. O que foi, Juia? Tem que passar o filtro solar. Tadá. Oi. Manu, me dá a sua mão. Prontinho. Prontinho. O que foi, Manu? Juia, tem que tomar puxa para entrar. Juia, toma puxa. Não, Manu. Não. Agora é a sua vez, Manu. Não. Agora vamos. Não, espera, Manu. Faltam as boias. Poder das bogueiras. Agora é a outra. Prontinho, Manu. Agora vamos na piscina? Ué. 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 Que legal. Agora é a minha vez, Ju. Tá bom, Manu. Tá. Agora vamos. Agora vou achar a água Blonde Manu, que coisa feia Não pode jogar água no rosto das pessoas Tá errado Tá bom, Ju, desculpa Oi, irmã Oi, professor Tudo bem? Quer brincar de boia? Sim, qual é a sua boia? A minha de unicórnio É minha tia rosa Ah, tá bom Então já sei Vamos apostar em uma corrida de boias? Um, dois, três Manu, o que é isso aí em volta de você? Não fui eu Pois sim, você fez xixi Que coisa feia Não pode Não pode saber nada Desculpa, Júlia Tá bom, Manu Mas a gente não vai tomar mais banho de piscina Você já aprontou muito por hoje Vamos Não, Júlia Mas eu não quero te ensinar banho Não, você já aprontou muito, vem Sim Tchau 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 Tchau